Salve, salve galera, aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Dripcraft Bora jogar? Pô galera, hoje a gente vai fazer um estoquezinho pra nós Vamos finalmente se mudar aqui pra casa na Vila da Irmandade, certo? Vamos trazer todas as nossas coisas pra cá e vamos fazer um sisteminha pra organizar isso Porque tá difícil galera, muitos baús pra abrir e tá complicado A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um buraco aqui como eu falei no vídeo anterior A gente vai abrir aqui, deixa eu ver, vamos fazer uma escavação aqui dentro E aqui a gente vai deixar nosso estoque, tá ligado? Porque é aqui que vai ficar nosso estoque, a gente vai fazer igual a gente fazia lá no UFC Agora é só tirar essa parte aqui até chegar lá no teto lá GG galera, escavei tudo aqui, escavei um pouquinho mais Porque a gente vai revestir essas paredes né, não quero que fique nessas paredes de dirt Bom, vamos voltar pra casa lá e vamos começar a mexer com as coisas do Tons, cara Que nada mais é do que um mod de baús Vocês viram ele lá no UFC, a gente mexeu com ele lá no UFC A gente vai ter que fazer várias coisinhas daqui Por exemplo, o storage terminal, o inventory connector, certo? O trim Vamos lá galera, vamos fazer aqui os baúzinhos Esse cara aqui é o que faz a gente ter acesso às coisas, tá? Eu acho que agora a gente já consegue montar o nosso sistema Vamos embora pra lá galera? Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona É simples galera, a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar os baús, encher essa parede aqui de baú A gente coloca aqui e vira pra cá Essas duas paredes aqui a gente vai lotar de baú Aí por fora a gente vem e passa o trim O trim vai conectar esse baú Ele é como funciona como um cabo Vai conectar esse baú e esse baú Todos eles vão conectar no sistema que a gente vai subir lá pra cima E aí ele vai subir lá pra cima, certo? Vamos tentar subir junto com ele aqui, encostar aqui certinho Mais ou menos aqui Aqui eu acho que tá em um bom lugar Aqui a gente vai colocar nosso inventory connector E aqui a gente vai colocar o nosso sisteminha do terminal E aí a gente vai poder acessar ele por aqui E vai ter uma escadinha aqui do lado pra descer Caso a gente precisar Basicamente é isso, vamos ver se funcionou? Vamos ver se tá funcionando Vamos colocar aqui um item, aqui outro item E aqui outro item Vamos ver qual desses a gente enxerga lá em cima Vamos ver qual deles estão aparecendo no sistema Os três God, God, God Agora é só puxar todos os baús que estão lá Que é muito baú Vocês viram lá, é muita coisa Eu vou puxar eles pra cá Eu vou pedir as caixas emprestadas do Pedrux Um esqueminha aqui pra finalizar essa construção E GG, certo? É isso galera, partiu Mudanças pra Vila da Irmandade Uh, belezinha Bom galera, finalizamos o nosso estoque Agora estamos prontos pra morar aqui na Vila da Irmandade Já trouxe todos os baús, já trouxe tudo E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Olha aí galera Uau Olha que estoquezão bonito Fala que não Ô, sério galera, ficou legal mano Eu gostei, vocês gostaram? Coloquei aqui ó, as gradezinha linda desse mod Dessa madeira da Cherry Olha que bonitão E aqui tem uma escadinha pra gente subir E a gente vai sair aqui ó, certo? Aqui galera, coloquei todas as coisas aqui Nos nosso sisteminha Certo? E a gente vai fazer outro storage terminal desse galera Lá pra baixo agora, tá ligado? Beleza Beleza galera, tá aqui Esse baúzinho eu vou deixar ele aqui Pra guardar coisas, tá ligado? Eu não vou usar mais esse negócio de visão noturna não Porque senão fica muito artificial o jogo né O tempo todo de dia E agora é o seguinte A gente vai fazer algumas coisas pra gente sair do marasmo Galera, primeiro de tudo Vamos fazer uma formália mano Não, começa com o ferro aqui Essa daqui Belezinha Aí depois a gente vai pra gold Depois vai pra Dima E por último, emerald E aqui a gente tem uma fornalha muito bela, muito bonita Vamos colocar esse upgrade nela Que é pra ela poder aceitar carvão Beleza? E agora vamos começar a colocar coisas pra ela cozinhar Que eu sei que ela é bem Que ela é bem rápida Ah, aí sim hein Vixe, aí eu gostei Aí, 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 aí Aí, aí eu gostei Alô, para, para Eu vou sair, sair E aí, tapê Que que é isso? E aí, Raus? Esse cabelo não passa na porta, homem Mano, você tem esse chapéu, velho Não acredito, Raus Eu tenho, eu tenho vários, filho Tem esse aqui também Não, mas esse de sapinho é o melhor, velho Caraca Ô, Raus Mas eu vim aqui pra tratar de negócios, velho Você falou que você precisava de um item, né? É... Sim, cara Cara, eu preciso fazer o seguinte Eu preciso fazer o controle remoto do meu sisteminha E parece que o controle remoto mais loucão mesmo Precisa de nederita Ah, então vou fazer a boa pra tu, ó Olha só essa aqui, dá uma olhada Essa é de qualidade, Raus Nossa, cinco minutos pra pegar nederita Caraca, mano É, cinco minutos Ó, mas eu vou te dar a dica de ouro, ó Desce pra camada 15, mais ou menos Que quando você chegar lá Você toma uma poção, você vai ver várias ao seu redor Porque nederita é raro, né? Uhum Mas você entendeu Entendi Ah, eu preciso de uma barra só Quanto que tá custando essa poção aí? Então, ó, eu vou fazer a boa pra tu Hã? Hã? Dezão se tu não tiver abóbora Se tu tiver abóbora eu cobro cinco Calma aí Abóbora? Tô precisando de abóbora, Raus Tô precisando de abóbora, Raus Ô, vi essa casa aqui tá maneirassa, Raus É louco, mano Ô, obrigado, cara Obrigado Depois você dá um bisu na minha base lá, velho Acabei de terminar Tá Isso é... Não, não Calma, calma Calma Depois eu dou uma olhada lá na sua base lá, mano Quantas abóbora você precisa? Então, eu precisava umas três assim Mas se você conseguir semente eu planto Tem cinco aqui E eu quero te dar esse item aqui também Já que você falou de abóbora Meu Deus Eu não sei pra que que serve direito aí, mas sei lá Vê aí Aperta ele aí, vai ver Mas não aperta virado pra mim, não Eu não sei o que que serve isso daí, velho Eu não entendi muito bem, mas parece que ele... Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, Raus Muito bem, não Mas aparentemente precisa de alma pra usar isso aqui, Raus Ele não tá funcionando, não? Não, requer seis ponto alguma coisa de almas Zero ponto alguma coisa... Tá, ô, mas diz aí É... Você precisa... Você não vai precisar dessa abóbora, não? Não Essa daí é um presentinho pra você Você conseguir descobrir como que faz pra funcionar ela? Ah, beleza Valeu, Raus Obrigadão, mano E aí eu dei... Eu vou pegar lá o cinco... Como que chama o dinheiro mesmo? Não lembro como que chama o dinheiro Ah, eu chamo de dinheiro Mas eu não tô achando nesse sistema aqui, mano Ixi É... Eu tô procurando money Tô procurando sei lá o que, mano Doll Deixa eu ver Que dó Aqui, achei 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 Eu sabia fazer quanto com maçã, velho Eu preciso de porco Deixa eu ver se é esse Deixa eu ver se é esse É esse aqui mesmo, Raus Isso é do bom Isso aí, velho Pelo amor de Deus, velho Oh, inclusive Em breve, muito provavelmente Eu venha te procurar Que eu tô precisando de alguém Pra me guiar no Silent Gears, velho Eu tô ligado que você manja, né? Hum, boa É... A gente já conhece um pouquinho, né? Ah, então beleza Ô, Raus Negociadão Brigadão pelas abobras aí, velho Se precisar, você só dá um grito Que eu moro atrás de ti aí Tá bom, mano Tá bom, beleza Valeu, velho Vizinho de parede Qualquer coisa aí Só vem aí, mano Tem umas relíquias Tem umas coisas aí Demorou, Raus Valeu, velho Valeu Mano, é 500 Eu pensei que era 50 Qual foi? Aê Conseguimos, galera A poçãozinha pra achar naderita E fazer o nosso mega controle remoto Que a gente consegue acessar nosso sistema De qualquer lugar Então, bora fazer as máquinas, galera Primeira coisa que a gente vai fazer Entrar no mundo do Thermal, galera Thermal é umas máquinas que são muito boas Pra gente duplicar minério Por enquanto, a gente não tá precisando Mas vamos deixar no jeito aqui Caso precisar, a gente já tem, né Então a gente vai começar Primeiro com a Redstone Fornace E também vamos fazer o Pulverize, galera E agora a gente já tem um sisteminha Que é automático, praticamente GG Isma Entra aqui e sai aqui E aqui, entra aqui e sai aqui GG Agora a gente precisa do motor, galera Vamos fazer um Stirling Coloca um motor aqui em cima Beleza Vamos fazer também a chave Pra gente poder... Aí E pronto Temos aqui nosso sistema básico, básico, básico Packzinho aqui Packzinho aqui E GG Tá feito Aha, moleque Esse é o sistema primal, sabe? Primário, primal não Primário Beleza? Em breve a gente vai fazer uma geração de energia melhor Vai fazer coisas melhores Bom, né? Só pra gente não ficar perdendo material Cozinhando ele aqui Essa... Essa fornalha a gente vai deixar pra cozinhar Coisas assim, sabe? Que não é... Não é minério Minério... Não vai minério aqui, tá? Qualquer coisa menos minério Só isso Bom, é isso galera Finalizamos o vídeo de hoje Já demos uma boa evoluída A gente tá devagarzinho ainda Porque eu quero... Não quero entrar muito nesses mods Eu quero partir logo pros mods mágicos Beleza? Eu acho que a gente vai fazer isso já nos próximos episódios Vamos construir nossa... Nossa... Nosso castelo de magia E lá a gente já vai entrar nos mods mágicos de cabeça O importante é que agora a gente tem da onde vir os nossos minérios, né mano? Porque a gente vai precisar pras craft E é isso que eu queria fazer antes de entrar nos mods mágicos, tá ligado? E agora é isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço Valeu! Tchau